Oi, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui na AQI, que é uma loja de materiais de construção e, assim, coisas pra casa, né, móveis e blá blá blá, tipo, madeira e tintas e tudo mais. E eu vou mostrar pra vocês agora os móveis de exterior, os valores e tudo mais. Vamos ver o que vocês acham, qual é a comparação aí com as coisas do Brasil. Ó, essas coisinhas, ó. Vamos ver. Ah, tá na promoção, ó, acho. Ó, 98, esse daqui 169, ó, esse daqui 99, ó, esse aqui é bonitinho até, ó, 109. E essas daqui. Ó, e essa mesa tá show, mas não tem preço. 299 esse conjunto. 29 a mesinha. E essa aqui é a loja. Ó, tem essas casinhas, assim, que é tipo armário pra guardar coisa, ó. 349, 299, olha aí, armário pra guardar aranha. Olha, esse 129, 119. Casinha do cachorro. Olha aqui o morguesinho do nosso carro de ouro. 79. 279. Ai, que bonito isso aqui, viu? Isso é bonito, 279. Ah, essa barracona aqui, ó, 259. De roda, é só a brecha. É, com toda estrutura. Olha, acho que a gente criança. Vou botar a gramada no nosso carro. Pode. 74 a mesa, 24 as cadeiras. É, tem até luz. E esse, eu acho que é aquele que gira 360, 319, que o Lucas Lira pagou 13 mil. Essa mesinha é top. Ai, que coisa boa essa escadeira, ó, 59. Muito show. E vambora, gente. Eu queria um spray rosa gold ou dourado. Só que eu não sei se esses sprays são bons. Eu não sei achar de marcas. Os preços, 7,99, 4,99. Eu sei que aqui em Portugal tem pra vender os Montana, porque era muito que eu gostava. Olha essa mega ultra serra. Olha isso. Pec serra meia, não sei o que lá. Cavalete. 159. Quanto que é isso no Brasil? 3 mil. Lago é muito foda. Mesa de corte, 134. Martelador, 169. Que legal. Olha, tem várias luzes. Vários chips. Olha, gente. Esses aqui eu acho mais bonitos do que aqueles que tem na Ikea. É muito show. E é 14, é mais barato que os da Ikea. Tem pretinho também. Olha, tem lá, ó. Tem um verde. Esse verde aqui, bem bonitinho. Tem várias coisas legais aqui. Ó. Aqui ele. Pendurado. Ah, esse é de um conjunto, ó. Show. Nesses períodos, 14, não. Não sei se o 14 é o menor ou o maior. Olha, uns nichinhos, uns pezinhos. Organizadores. Que eu nem gosto. Ai, olha os quadrinhos. Gostei desse. 14. Está bonito. Opa. Olha os mestres splinter aqui, ó. Olha, é mais barato. 299. Olha, umas marcas que eu nunca vi na vida, mas que eu não ganhei a boa. Olha esses. Que bonitos. 36. Ai, olha que amor. Botando a cama assim. É. Bom, gente, aqui tem um monte de coisa pra vender, de várias coisas. Só que como eu não entendo nada disso, então fica difícil de ver. O que que é isso? Pera aí. Assim, dá, vou tranquilo. Só que comprar vários desses é o preço da cama da equipe. Ah, eu quero mostrar o polifloro, coisa lá, os piso. Aqui, ó, vamos ver. Esses pisos aqui, que é aqueles de PVC, ó. Pra colocar. Vamos ver. Não consigo ver o preço. 12,99 metros quadrados. Olha, aquele ali, ó. 10,99 metros quadrados. Mor, olha aqui uma coisa. Rápido. Vamos fazer uma bancada. Ai, vamos fazer o piso disso. Epa, piso isso, né? E é, olha, mármores. Sério, olha aqui, ó. 11, e esse grey, ó. Sunza, pra mim, tava perfeito. No meu escritório. 12, aquele ali, ó. Ai, é um praça bem vagabundo, na real. Olha o que me deu. Bem vagabundo, não dá. Mas dá um efeito show. Olha aqui, esse aqui, amor. Botar na parede. Ah, esse aqui, amor, pra botar na parede. Ah, esse aqui tá muito lindo pra botar na parede. É aquele efeito que eu gosto. Ah, esse aqui também. Nossa senhora, fazer uma parede no escritório. Com minhas de Jesus Cristo. Muito legal. Tem esses outros, assim, ó. Mais Maderovski, ó. 10,99. Cadapézes. Quem gosta de fazer suas próprias coisas, ó. Essas placas. 13,99. 9,99. Ai, é essa aí, né? 9,99. 12. Show de mano. Ai, olha aqui, ó. Igual o da coisa. Esse aqui é o Powerade mesmo, ó. Esse eu não gostei, não. Gostei desse aqui, ó. Exatamente esse efeito aqui, ó. Que eu queria, assim, ó. Tá vendo esses efeitos assim, ó? Exatamente esse que eu queria. Show. E esse, pelo jeito, dá pra botar no banheiro, que não... É o Mafa. Isso aqui é mais caro. Olha que show isso daqui. Olha essa. Aquelas coisas bem blogueirinhas. 9,99. Mas será que... Tu diz que é 3 metros? Ou isso aqui é 3 metros? Não. Uma placa. São 3 placas, será? Ah, é. Mas ela é comprida. Olha aqui, amor. Quando a gente for trabalhar com acrílico... Olha a mamãe acrílica. Essa aqui era. Gente, eu tô impressionada com os preços. Quando eu e a mãe a gente foi ver janela pra nossa casa... Meu Deus. Era uma desgraça. 98, essa janela linda e maravilhosa. Olha, é 69. Acho que já vi até com as persianas. Doideira. Olha esta porta. 61,99. E olha ela. Um... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Olha aqui, 249. Esse aqui, 88 o espelho, 69 o espelho. Esse aqui eu já não sei. 89 esse aqui. Os dois juntos, 119. Bem bonitinho, tá? Esse aqui é Pipinho, 79. Tchau. 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 Tchau.